Fala meus tesudas e minhas tesudas, eu sou Camila Roçado, eu sou Rafaela Tufano e bem-vindo a mais um Pira Dão Então galera, no vídeo de hoje é a pedido da galera lá do meu Instagram, então se você tá aqui não me segue, segue lá quem está passando aqui na tela Trouxe minha prima aqui para a gente poder reagir aos meus vídeos antigos E aí, tá preparada? Não sei, tô comendo Até porque tu aparece, tu sabe né? Bora lá, vamos sem muita enrolação Será? Eu não tenho sorte, tipo eles Já era da eu não tenho sorte Eu, é de pela vergonha E aí liga até Zânia Não amiga, porque eu não sei o que que acontece, cara, eu acho que eu tenho, sei lá, sangue Tem coisa meio arrepiada, mas eu acho que o dela vem Sempre, nunca mudei, né? Eu sou amiga de... Olha, eu magrinha Quilosofa, né? Aquela entendedora de relacionamento ...tempo para poder reatar o relacionamento, certo? Certo, beleza E ela não utiliza aquele tempo para poder reatar Mas aí a Camila vai entrar na porra da ação Aí ela fala assim, Camila chegou Ele tá comigo desde que eu comecei o canal, né? Sabe que o intuito do canal era fazer... Abordar assuntos de relacionamento Aí eu tinha uma opinião, minha amiga tinha outra E aquelas coisas, né? Cada um concordava com uma, mas... Gente, a única coisa que eu sinto falta nessa época era o meu comment Mano, esse aí Qual? Eu sei qual O da primeira vez Eu... Como é que eu fiz um vídeo desse, senhor? Minha primeira vez, bota aí, cara Gente, esse eu não vi É um vídeo com quase 100 mil visualizações Que cabelo é? Cara, o cabelo... Nossa O cabelo, o batom Não! Fala... Oi! Fala no cabelo, foca no... Gente do céu O batom que a preta Gil usava, lembra? Eu lembro disso Quando você teve seu primeiro momento de estresse Ah, beija linda Cara, meu primeiro momento foi... Bem que meu bem tava certo, então eu gosto Daí, aí, Duda Doi pra caralho Não se ligar, não foi gostoso Porque eu fui tão... Ah, a Camila tem estera de certo Querendo que a crioucavasse logo Eu tava morrendo A Duda tava gravando isso Você agora é minha mulher Fala sério! Qual é a tensão que teve a primeira vez E que o homem olhou pra você e disse Gata, você agora é minha mulher Ah, meu Deus, as coisas da vida de cabelo assado Olha pro próximo vídeo Ah, vou ver eu contigo Ótima tanda Dois anos atrás... Desarquei a minha mulher Eu ganhei isso aí, tá, gente? É, eu roubei Ela sempre querendo tirar alguma coisa Que barriga é essa que eu tava aqui, gente Que barriga é essa que eu tava aqui, gente Que barriga é essa que eu tava aqui, gente Que barriga é essa que eu tava aqui, gente Ai, também sinto falar desse meu corpinho dessa época O meu corpinho dessa época Vamos escolher agora o último vídeo pra poder analisar Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha Comenta aqui o que você quer que eu grave Reagindo a, sei lá, looks antigos A, sei lá, qualquer coisa minha antiga, fotos antigas Comenta aqui que eu vou gravar rapidamente com a minha prima Aproveitar que ela tá aqui em casa E é isso aí, vamos lá, prima Vou reagir minha primeira playlist de funk agora Essa daqui? Horrível, meu Deus Tô com medo dos fãs Batom rosa inteirando Rosa pra caraca Mega hair ralíssimo Quase não tinha cabelo ali Aí botou o que? Um boné pra dar uma... Vamos passar Um boné para sexo Cara, que vergonha disso Eu achava isso engraçado Fala, minhas tesouras e minhas tesouras Cês gostam que eu rebolha minha bunda Peraí Que bonita Era viciadinha de rap Aí já pedia likezinho, já dedo nisso do canal Então arregaça do like nesse vídeo aqui também Faz a maluca não Maí de favela Eu dançava muito no snap Ou como eu gostava de rebolar a bunda no snap Eu vou chamar ela Porque assim, vou começar meio debochada Com aquela recalcada Mas é, a rebelícia do canal Super favoreceu meu corpo Acho que é por isso que eu gostava de rebolar Porque eu era magra Magra não, gostosa Eu nunca fui magra Eu não entendi que eu tava achando que eu dançava aí Eu só botava a bunda pra câmera Exatamente Eu não tô dançando Tá, me dá uma reboladinha Eu achava que eu tava dançando pra caraca Me achava Beyoncé Me achava Beyoncé Só jogando o cu na câmera Acabou Só a bunda na câmera Depois da pessoa Depois da pessoa não gostava de ser, né Criticada Só jogava a bunda pra roubar o jogo Eu tava mega dura aí Eu não entendi Eu achava Por que que eu botei esse vídeo Achava que eu tava dançando Ih, botou a cara Botou a cara Olha lá Só sei fazer isso Tá meio durinho, né Dura Tava dura Tava dura Ele dança melhor que isso? Não, subrima Eu não Ai, você tava fazendo isso Jacoalha a bunda Ai gente, tensa Ficar analisando o vídeo antigo Eu acho que agora os meninos ficaram bem assim Desnortear E nesse sentido E na sentina gostosa A Gretchen Do Youtube É porque eu tava preocupada De ficar encolhendo o abdômen Mesmo que eu Quando eu fico mais magra Mas a gordura das costas Então eu tava se prendendo a respiração E aí pra você se soltar Eu fiquei muito dura nesse vídeo Porque eu tava, sério Prendendo muita respiração Pra não A barriga não Dar aquela relaxada Conforme você vai dançando Que é natural Entendeu? Então, mano Treva, treva Cancela essa playlist de funk Cancela Quantos deslikes? Ah tá bom Vinte mil likes Pra mil e setecentos Deslikes Tá bom Tá bom Tá razoável Então é isso Tchau Tchau Tchau